É muito engraçado que todos tenham os mesmos sonhos E que o sonho nunca vire realidade É muito engraçado que estejam do mesmo lado Os que querem iluminar e os que querem medir Tantas pessoas paradas na esquina Assistindo a cena Pela e moeda vendendo jornais Vendendo muito mais do que queria vender Vozes atuando É cruz na esquina Darrando a cena Pela e morena vendendo jornais Precisando demais Vender nos portais E o que nos deve É o que quer ser É, o que nos dá a ver? É, o que nos dá a ver? O que é agora? Se disseram a não virar a mesa Se disseram o ataque a sua bebê Se te ignoraram, por favor, vira a mesa Ouça o que eu digo, não dá pra ver Ouça o que eu digo, não dá pra ver Ouça o que eu digo, não dá pra ver Ouça o que eu digo, não dá pra ver Duas pessoas, paradas na esquina, encher o pé Criança pequena, cheirando cola, beijando a escola Duas pessoas, paradas na esquina, encher o pé E o que nos dá a ver? O que nos dá a ver? É, o que nos dá a ver? É, o que nos dá a ver? É, o que nos dá a ver? Ouça o que eu digo 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 Não! Ouça o que eu digo 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 Se te disseram pra não virar mesa Se te disseram Que o ataque é a pior defesa Ouça o que eu digo Ouça ninguém Ouça o que eu digo Não! Ouça! Não! 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 Obrigado. Entre um rosto e um retrato Entre o real e o abstrato Entre a loucura e a lucidez Entre o uniforme e a nudez Entre o fim do mundo e o fim do mês Entre a verdade e o foco inglês E entre os outros e... Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Pra quem não passa por aqui Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Pra quem não passa por aqui Pra quem não passa por aqui Entre mortos e feridos Entre gritos e regritos A mentira e a verdade A solidão e a cidade Entre um copo e outro Da mesma bebida E entre tantos corpos Com a mesma ferida Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Que quem não passa por aqui Passageiro de algum trem Passageiro de algum trem Entre americanos e soviéticos Entre os vitorianos Entre a ano e saião Sempre os mesmos corpos Sempre os mesmos corpos Entre a minha boca e a tua Tanto tempo Tanto tempo a tantos planos Mas eu nunca sei Pra onde vamos Que quem não passa por aqui Entre os vitorianos Que quem não passa por aqui Entre a minha boca e a minha boca Que quem não passa por aqui Entre os vitorianos Eu me sinto estrangeiro E vocês, passageiros que eu vou ver Que não passe por aqui não E que não passe de ilusão Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passe por aqui não E que não passe de ilusão Ilusão, ilusão Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem E que não passe por aqui E que não passe de ilusão Ilusão, ilusão E que não passe por aqui não E que não passe por aqui não E que não passe por aqui não Passageiro de algum trem Ilusão, ilusão Que não passa por aqui Nunca passou Que não passa de ilusão Eu quero ouvir vocês agora Eu me sinto um estrangeiro Mas a divisão Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Eu me sinto um estrangeiro Mas a divisão Que não passa por aqui Que não passa por aqui Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de amor Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Que não passa por aqui Pra conhecer a cidade E me perder por aí Nossa cidade é muito grande E tão pequena Tão distante do horizonte Do país Nossa cidade é tão pequena E tão gema Tão distante do horizonte Do país Eu sei que vivei No velho mundo No velho mundo O terceiro sexo A terceira guerra E o terceiro mundo São tão difíceis São tão difíceis Porto Alegre Para quem tem necessidade De se esconder Nossa cidade é muito grande E tão pequena Estamos longe demais Das capitais Porto Alegre é muito grande E tão pequena Longe demais Das capitais Então Longe demais Das capitais Quero ouvir Longe demais Das capitais Longe demais Das capitais Longe demais Das capitais Eu sempre quis viver no velho mundo A velha forma de poder Mas o terceiro sexo, a terceira guerra e o terceiro mundo São tão difíceis de entender Eu sempre quis viver no velho mundo A velha forma de viver O terceiro sexo, a terceira guerra e o terceiro mundo São impossíveis de entender Eu sempre quis viver no velho mundo 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 Jogado Eu sempre quis viver no velho mundo Eu sempre quis viver no velho mundo Eu sempre quis viver no velho mundo Dizem mais, eles não dizem nada Nada Fidel e Pinochet Não sarro de você que não faz nada E eu começo a achar no mão Que eu com o poçal Antigo em bombas na embaixada Se tudo passar Talvez você passe por aqui E me Esquecendo do que eu fiz Se tudo passar Talvez você passe por aqui E me faça o que? Esquecer Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada E vocês? Toda forma de conduta se transforma numa bruta amada Eu quero ouvir A história se repete, mas a coisa deixa a história mal contada Muito mal contada Muito mal contada E é tão fácil ir adiante esquecer que a coisa toda tá errada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Nada Não Se tudo Se tudo passar Esquecer tudo o que eu fiz Se tudo passar Não dizem nada Não dizem nada Não dizem nada E me faça Não dizem nada O que? Esquecer E aí E aí E aí E aí Eu peço atenção com quem me dizem, mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu não ouvi nada, eu não ouvi nada Só dizem ei Só dizem ei Só dizem ei Eu ligo o rádio e osso, eee Ligo a TV e vejo, eee Eu vou ao show e mando a trota, eee E a cariocada toda canta, eee Eu quero ver o rio cantar, eee Só dizem ei Só dizem ei Eee 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 Vem, nem tudo passa Talvez você possa se curar aqui Vem, nem tudo passa Esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você possa se curar aqui Vem, nem tudo passa Esquecer Sobreviver Inventar Esquecer 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 A CIDADE NO BRASIL Girava o mundo, sempre a tentar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas Cantava Help, Dick to I, Oh Lady Jane, Oh Yesterday Cantava Vivas, a liberdade Quando uma gata sem esperar Dançou a guitarra, você parou Coragem amado na América Stockholm, Rolling Stones Stockholm, que são os mandados Foi ao Pet Man Lutar com o Pet Man Tá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá Canta, canta, canta Era todo, como eu Amava os filhos, os nomes são Tirado o mundo, mas acabou Fazendo a guerra e penteando Amigos longos não usa mais Com toda a sua vida Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não tem garotas, nem mais amigos Só a gente mata caindo ao gel Ao seu país não voltará Pois está morto no viadinho Estou com o Rolling Stone Estou com o teu som No perigo do coração não há Mais duas medalhas Na ta 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 Estar, estar, estar 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 Estar, estar Estar, estar Estar, estar, estar Estar, estar, estar Estar, estar, estar 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 Estar, estar, estar 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 Estar, estar, estar 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 Estar, estar, estar Estar, estar Estar, estar Estar, estar Estar, estar Estar, estar Estar, estar, estar Estar, estar, estar Estar, estar Estar, estar Estar, estar Estar, estar Estar, estar, estar Estar, estar Estar, estar Estar, estar Estar, estar, estar